Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tour. Eu sou o Nelson, responsável pela Magura. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, mas também falar sobre a Magura, distribuída aqui no Brasil pela Corsa Bike Parts, que o Nelson é responsável e faz toda a operação da marca aqui no Brasil. Espero que vocês gostem do freio. Puta, é um baita freio. Eu uso na minha bike, não é puxando o saco dele, não. Mas é um baita freio. E a gente tem, pela escola, aberto vários centros técnicos pelo Brasil. E o Nelson vai falar um pouco sobre isso também. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação aqui para receber todas as informações possíveis que a escola possa disponibilizar através do YouTube, conhecer nossos alunos, saber sobre novos cursos, sobre entrevistas com os distribuidores aqui do Brasil e esclarecer aí as dúvidas e os mitos sobre as marcas para vocês. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar lendo aqui as perguntas que foram formuladas entre a semana passada e hoje. E entre isso, a gente vai falando também com o Nelson sobre Magura. O Marcos Santos pergunta, Olá, qual é o comprimento ideal da corrente de uma bicicleta road? Marcos, é o seguinte, vai variar muito do tamanho do pé de vela que você está utilizando e do tamanho da coroa que você está utilizando e do tamanho do cassete que você está utilizando, tá? Isso vai influenciar no comprimento da corrente. Normalmente, quando a gente compra a corrente, ela vem com um manual, lá está especificando e explicando qual é a forma de se cortar a corrente para determinado tipo e modelo de bicicleta. Beleza? Bom, o nome, Caio Carnevale. Prezados, boa tarde. Bom, boa tarde. Por favor, quero trocar todo o selante da minha roda tubeless, remover todo o selante antigo e colocar selante novo. Qual a melhor forma de lavar e raspar o pneu? E quais são as melhores ferramentas para serem usadas na lavagem e raspagem do pneu? Devo tomar algum cuidado adicional? Caio, é o seguinte, quando você faz a remoção, a limpeza para colocar um selante novo, você não vai deixar o pneu na borracha pretinha igual ele estava antes de você colocar o selante pela primeira vez. Porque senão você vai gastar um volume de selante muito maior do que o necessário para poder fazer a vedação do pneu, porque você vai arrancar toda a vedação que foi feita nos micro buracos da borracha, nos micro furos da borracha. E dessa forma você vai gastar mais selante, tá? Então o que eu te recomendo? Tira os maiores pedaços e deixa o pneu com aquela cara de sujo, tá? Porque isso vai consumir menos selante seu. Na aula de intermediário a gente fala sobre isso, está disponível na plataforma EAD o curso, então vai responder sua pergunta de uma forma mais objetiva, técnica, no sentido de ver os produtos, ver o passo a passo, no módulo de intermediário que está disponibilizado aí na nossa plataforma, você consegue saber sobre isso, beleza? Beleza? Boa. Felipe Messias. Quadros que originalmente vêm com o movimento central press fit são compatíveis com o movimento central rolotec? Não. Não são compatíveis com o movimento central rolotec, você tem que colocar um adaptador para que coloque o movimento central rolotec. Ou você pode comprar o movimento central da Shimano próprio para sistemas press fit e aí você não vai ter problema e vai conseguir utilizar o mesmo pé de vela. Beleza? Anderson Pereira, vocês têm algumas dicas para escolher pastilha de freio? Fala um pouco, Nelson, para a gente sobre os modelos de pastilha de freio que você tem e em média qual é a característica, em média não, qual é a característica da Mais Top para a Mais Simples? Certo. Nós temos três modelos de pastilha, a Comfort que é de resina, a Performance que é semi-metálica e a Race que é metálica. A Comfort é uma pastilha que é mais utilizada para quem faz um pedal mais urbano, um pedal na cidade e a semi-metálica e a metálica já são utilizadas mais a nível de competição. O porquê delas serem utilizadas a nível de competição? Por conta da força de frenagem que é proporcionada de acordo com a utilização das pastilhas. Por exemplo, em uma competição você acaba tendo que utilizar muito mais o freio de uma maneira muito mais recorrente do que uma pessoa que pedala na cidade. E elas dissipam melhor o calor, então fazem com que a frenagem fique mais aderente ao tipo de terreno que você está praticando. Mas você acha que eu posso usar uma pastilha de resina, por exemplo, em uma competição de XC? Que eu não vou ter tanta descida... Eu não vou utilizar tanto o freio como em uma competição de almonte, eu fazendo a modalidade almonte, enduro ou downhill? Em uma competição de XC é possível utilizar sim a pastilha de resina, desde que, claro, lembrando, a Magura é um excelente freio e ele funciona de forma excepcional, desde que você utilize pastilhas e rotores, o fluido, tudo da Magura. E sim, respondendo a pergunta do Henrique, sim, pode ser utilizado em uma competição de XC, desde que acompanhe junto o rotor. Porque aquele conjunto faz o freio trabalhar de uma melhor forma, fazendo com que você tenha um melhor desempenho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente aqui na escola tem a parceria com a Magura desde que eles começaram, desde que o Ness começou a trazer as peças para o Brasil, habilitando novos centros técnicos. E a gente fala sobre a questão técnica dos freios em relação ao tipo de óleo que deve se utilizar. Outro dia eu estava lendo num fórum, as pessoas perguntando qual é o tipo de óleo que vai no freio da Magura. É o fluido de freio da Magura. Ele tem uma cor específica, uma marca específica, é o fluido de freio da Magura. Posso utilizar outro fluido? Não recomenda-se utilizar outro fluido, por N motivos. Isso é importante dizer. A outra pergunta que eu acho que cabe para o Nelson é a seguinte, tem fluido de freio disponível para comercialização no seu estoque? Sim, nós temos todas as peças de reposição em estoque atualmente. Temos o quiche de sangria, temos o óleo. Basta as oficinas que queiram se tornar um centro técnico e terem acesso, facilitado as peças de reposição da marca e aos produtos em geral, que se capacitem. Uma das nossas exigências é que as pessoas que queiram mexer com o freio Magura e as oficinas que queiram ter lá o selo do centro técnico, se capacitem para isso, para tal. E a gente está aqui hoje no melhor lugar para isso, que é a Escola Parctu. E a Escola Parctu fornece o curso, fornece dentro do curso, todo tipo de produto necessário, todo tipo de ferramenta necessária, para que você aprenda e possa sim mexer com o freio Magura. E entenda, além de mexer e fazer a sangria, efetuar o trabalho, entenda um pouco mais sobre o freio, um pouco mais sobre a marca, que vale muito a pena. Isso aí. Caso você tenha alguma dúvida, fica à vontade de comentar aqui embaixo do vídeo. Seu comentário será muito bem-vindo. A gente vai passar para ele, ele vai estar em cópia aí, vai estar vendo o vídeo, está acompanhando também a repercussão aqui do nosso vídeo, no nosso canal. Para responder vocês sobre dúvidas sobre freio Magura, sobre peças de reposição. Uma outra dúvida, as pessoas perguntam normalmente para a gente na sala, sobre a garantia. O que de fato a garantia da Magura cobre dentro dos 5 anos que eles oferecem no site? Certo. A garantia da Magura cobre dentro de 5 anos defeitos de fabricação. Então, vazamento no caliper, vazamento na manete. Claro, para você assinar a garantia, você tem que procurar um centro técnico. E a importância, novamente, dos centros técnicos. A partir dessa procura ao centro técnico, ele vai examinar o seu freio, se você utiliza pastilha original, rotor original, se o fluido que está dentro do freio é original. E, assegurando isso, você tem direito à garantia de 5 anos. É um processo bem simples. Os mecânicos são instruídos no curso a fazer esse processo de abrir o ticket de garantia. É um processo rápido também, bastante rápido. E a Magura não costuma deixar os seus clientes na mão. Isso aí, só faltou uma coisa no que ele falou, a nota fiscal. O produto tem que ser comprado no Brasil. Essa é uma coisa que eu estou falando para vocês, porque dentro do curso a gente fala sobre isso. É importante reforçar. Tem que ser comprado no Brasil e tem que ter nota fiscal de compra. Sim, sim. E, normalmente, os produtos, quando chegam aqui na escola para a gente verificar se é garantia ou se é mau uso, a gente faz a análise técnica deles, você vê claramente que o produto foi aberto por pessoas que não são qualificadas porque desmontaram o que não deve ser desmontado. E, dessa forma, a gente que é responsável, para passar para o Nelson, a questão técnica em relação ao freio. Todos os instrutores da escola foram à Alemanha fazer o treinamento sobre os freios, viram como eles são fabricados, sabem como ele funciona, sabem quais são os problemas críticos que o freio, entre aspas, apresenta no decorrer da vida útil dele. Então, fica muito fácil para a gente identificar quando é mau uso ou quando é garantia de fato. E, quando é garantia de fato, a gente rapidamente passa para o Nelson, olha, isso é garantia e aí ele já manda o freio para o cliente. É bem rápido mesmo, tá? Eu gostaria que tivesse até mais, porque a gente fica sem produto para usar na aula, porque a gente não tem exemplo para mostrar na aula. Então, são pouquíssimos os casos, dentro dos dois anos que a gente está trabalhando com a Magura no Brasil, de peça de reposição, peça de garantia que está dentro da nossa sala. São poucas, pouquíssimas, de verdade. Tá bom? É isso aí. Vamos continuar aqui, que tem mais perguntas sobre o freio. Johnny Ferreira, vocês ajudam na gerenciar a loja? Eu sou mecânico há sete anos, porém sou um mau administrador. Cara, assim, a gente tem parceria com o Bike Connecta, que é uma empresa que desenvolve um software, que é um sistema ERP para gestão de loja. E aí, dessa forma, você consegue gerenciar melhor o seu negócio, tá? Isso vai ser importante do seu dia a dia. Além disso, a gente está lançando um curso, nas próximas semanas provavelmente, já está aberta para inscrição, inclusive na plataforma EAD, o módulo vai ser totalmente online, sobre gestão de negócio para se abrir uma loja. O que deve-se fazer? Como deve-se estudar a parte teórica do negócio para colocar a prática mais evidente, de uma forma mais assertiva no seu dia a dia. Beleza? Francisco Pereira perguntou o seguinte, o que devo fazer se a roda empenar durante uma trilha? Francisco, na aula de iniciante, a gente tem uma coisa muito importante, que é como fazer o alinhamento de emergência para te tirar dessa situação. É um processo bem simples, faz o nosso curso de iniciante, você não vai se arrepender disso, tá? É um investimento muito bom para você ter autonomia. De uma das coisas que você está me perguntando, tem outras coisas mais que são abordadas no curso, que vai ficar bem clara para você aí ter autonomia no seu pedal. Mas é um processo bem simples, não vai precisar se preocupar muito. Um canivete, multifunções e um pouquinho de conhecimento vai ser o suficiente para tirar da rua. Bom, o Carlos Duarte pergunta o seguinte, qual é a diferença dos freios da Magura para os freios da Isran? Essa é difícil, né? Comparar produto é complicado. Isso é complicado. Os dois produtos são excelentes, cara, muito bons e atendem de forma espetacular o seu pedal. Claro, os dois produtos têm vantagens, um sobre o outro, inclusive, mas quem pode definir isso melhor é você e eu te convido a experimentar o freio da Magura. Garanto que você não vai se arrepender. É isso aí. Eu acho que, assim, a gente sempre responde aqui na escola da seguinte forma, não existe o produto melhor ou o produto pior, existe o produto que mais se adequa à sua condição de uso. É muito difícil para a gente apontar, falar, ó, esse produto é bom, aquele produto é bom, como tem em vários outros canais aqui, entendeu? Você tem várias pessoas que fazem releases sobre o produto na internet, onde essa semana o freio da Magura é o melhor. Semana que vem é o da Isran, na outra semana é o da Shimano, na outra semana é o da Bengal, na outra semana é da, sei lá, da marca A, da marca B, da marca C. Cada semana é um melhor, então? Você vai ter que toda semana ficar trocando de freio, porque toda semana vai ter um melhor que o outro? Cria a sua opinião usando o freio e aí você vai conseguir dizer qual é o melhor. Claro, se você comparar tecnicamente as características técnicas de um e do outro, você vai ver que os freios tops, eles são muito equivalentes. Você vai ter muito mais uma questão de ergonomia e de ajustes mínimos ali da manete, da força de frenagem, mas não necessariamente do freio em si ser bom ou ruim. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, agora a gente vai para um comercial, breve comercial. Eu vou convidar o Nelson para mostrar para vocês todo o showroom da Magura, explicar um pouco sobre os freios e daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou o Nelson, responsável pela distribuição dos freios da Magura aqui no Brasil e eu vou apresentar para vocês quatro dos nossos modelos distribuídos por aqui. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o nosso freio de entrada, que é o freio MT Sport. Ele é composto basicamente por manetes de carbotector, que nada mais é do que carbono e polímeros numa fusão dentro de uma fórmula que a Magura criou, que gera bastante resistência, com um material muito leve. Além das manetes de carbotector, ele também é composto por calipers de alumínio, o que gera muita resistência, resiste muito bem ao calor e mesmo sendo freio de entrada, ele é um freio que já está nas bicicletas de atletas profissionais. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o melhor custo-benefício da Magura aqui no Brasil. É o freio MT Trail Sport. Ele é composto por manetes de alumínio para dois dedos, também é composto por calipers dianteiros de quatro pistões e calipers traseiros de dois pistões, o que dá ao atleta uma sensação de segurança no momento da frenagem, pois ele percebe toda a modulação do freio enquanto ele o aciona. Esse freio pesa aproximadamente 235 gramas cada lado das manetes. Então você tem um freio muito potente por mais ou menos ali 460, 470 gramas. Esse freio, ele é um dos nossos freios mais vendidos aqui no Brasil dentro das nossas mais de 150 lojas autorizadas. Esse freio aqui, acho que todos vocês já conhecem, é o MT8 Race Line, é o xodó da Magura aqui no Brasil. Ele é composto por manetes de carbono para um dedo, é também composto por um caliper de alumínio muito leve, muito resistente, o que torna o freio bem, bem leve. Ele tem aproximadamente 195 gramas de peso, né? Com o seu peso, da forma que ele chega para a gente na caixa, com 2,10 metros de comprimento. Quando é feita a sangria, que você define qual vai ser o lado dianteiro e qual vai ser o lado traseiro do freio, consequentemente você diminui a mangueira e consequentemente o freio também perde um pouco de peso, o que deixa ele muito leve, muito resistente e por isso ele é o freio mais vendido aqui no Brasil. Bom, e agora por último e nunca menos importante, o nosso mais novo freio que nós recebemos aqui no Brasil, que é o MT30, ou MT30, como já estão chamando por aí. Ele tem basicamente a mesma composição do MT Sport, ele é composto por manetes de carbotector e o caliper de alumínio. A diferença dele para o MT Sport é que o caliper desse freio aqui possui 4 pistões, então ele já tem uma potência de frenagem para modalidades que exigem um pouco mais de freio. Como eu disse, esse freio é novo, chegou para a gente no Brasil tem mais ou menos uns 30, 35 dias. Foi muito bem aceito, tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores finais. Então, acredito que vocês ainda vão ouvir falar muito do freio MT30. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 4 modelos de freio que eu escolhi para apresentar para vocês. Em breve teremos novos vídeos falando mais sobre o restante da nossa linha. E também deixo um convite a todos a entrarem nas nossas redes sociais, que vocês curtam e compartilhem os nossos posts, os nossos vídeos. Convido também vocês a, num próximo evento aí, depois que tudo isso passar, conhecerem mais sobre a marca de forma pessoal, ir ao nosso stand, conhecer de forma física realmente os freios. E quando tiver a oportunidade de experimentar um freio da Magura, provem, garanto que a sensação de frenagem, o poder de frenagem que oferece é muito bom e que vocês vão gostar. Beleza? Qualquer coisa, podem entrar em contato. Tem o meu e-mail, que vai ficar aqui embaixo. Meu telefone também, meu WhatsApp. E qualquer coisa estamos à disposição. Beleza? Muito obrigado. Olá! Estamos de volta aqui na mais um Aski Bike. Segunda parte, última parte, último bloco do programa do Aski Bike. Vou continuar com as perguntas para a gente dar continuidade aqui. O Murilo Alves. Boa tarde, amigos. Tira uma dúvida. Todas as rodas que vêm nova têm que torquear ou vêm torqueados de fábrica? Normalmente, sim, né? Normalmente, a gente tem que torquear uma roda, velho. Difícil de responder, hein, velho? Porque eu, sinceramente, não entendi claramente a sua pergunta. Mas vamos lá, eu vou entender. Eu vou supor que você quer colocar a roda na bike e tem que torquear ela? Sim, tem que torquear ela para colocar na bike. Se você estiver falando dos raios, não, porque a roda já veio montada e já veio setada e configurada bonitinho da fábrica. Beleza? Kaique Gonçalves, de quanto em quanto tempo é necessário fazer a substituição do fluido de freio da Magura? A gente recomenda que faça a troca do fluido da Magura, mesmo com freio bom, ok? Mesmo que o freio ainda esteja bom, porque é muito provável que esteja. Anualmente. Pelo menos uma vez por ano, mesmo com freio top, faça a troca do fluido Magura. Esse é um dos fatores que assegura para você a garantia. Porque quando a gente avalia a garantia, a gente avalia também as notas de serviço que são enviadas para a gente. Então é importante, e isso está nos termos de garantia que você encontra no site, é importante que você faça ao menos uma vez ao ano. Beleza, isso aí. O Sérgio Luiz pergunta o seguinte aqui, qual é o freio mais leve da Magura e qual é o freio mais pesado da Magura? O freio mais leve da Magura é o MT8 SL, Super Light. Abreviação do Super Light. Ele pesa cada lado com a mangueira 2,10, 195 gramas. Quando você faz o corte dessa mangueira e reduz para o tamanho da sua bike, lógico, o freio perde um pouco mais de peso, então fica um pouquinho mais leve. O freio mais pesado, mesmo não sendo tão pesado assim, é o MT Trail Sport. Pesa 235 gramas. A configuração do Trail Sport é interessante, porque ele vem com 4 pistões dianteiros e 2 traseiros. Então tem uma força de frenagem muito boa e te oferece ao mesmo tempo uma modulação também muito boa. É um freio bom com uma modulação não tão seca. Então você consegue fazer uma boa utilização aí da modulação do freio. Boa. O Arnaldo pergunta o seguinte aqui, eu tenho shifters, SRAM e Eagle. Eu posso colocar eles na mesma abraçadeira do freio da Magura? A Magura, ela fornece, na verdade ela comercializa as próprias abraçadeiras. Então a gente tem lá, abraçadeira para trocadores Shimano, trocadores da SRAM. Trocadores do lado esquerdo, do lado direito, dos dois lados. Então a gente também fornece isso. Não precisa fazer essa adaptação, pode utilizar tudo da Magura. Beleza. O Bike Bikers, quando começo no MTB, qual marca e qual modelo... Acho que marca é Magura, né? Você está perguntando qual marca de Magura, qual modelo de freios da Magura vocês recomendam para quem está começando? Cara, os freios da Magura são do de entrada ao top, eles são exatamente tops. Então eu recomendaria para você o MT4. Mas vamos falar de custo-benefício. Dinheiro. O que é um freio barato da Magura e o freio que o cara está começando, ele deve ter uma bike de entrada, provavelmente. Então, mesmo sabendo que o freio, sei lá, o Race Line tem a mesma potência de frenagem, basicamente, que um MT4. Sim. O MT4 é mais barato, né? Claro, claro, claro. Tratando-se de custo-benefício, o freio que eu falei agora há pouco, o MT3 Sport. Como eu disse, ele tem uma potência de frenagem muito boa e o custo-benefício dele é muito bom também. Ele não é um freio tão caro, não é o freio mais caro da marca, é longe de ser ainda, inclusive. E fornece uma potência de frenagem tão boa quanto os freios tops. Então você vai ter um freio muito bom, pagando um valor muito justo. E eu recomendo que você, que vai iniciar agora no Muro da Bike, utilize esse freio. Bom, então é isso aí. Estamos terminando mais uma Ski Bike. Hoje, com a presença do Nelson aqui, representante da Magura, é importante que a marca esteja com a gente aqui para que a gente possa aprender cada dia mais com ela e levar esse conhecimento para você que nos assiste. Caso tenha ficado alguma dúvida, fique à vontade de perguntar e de questionar aqui embaixo. As sugestões e as críticas de vocês serão bem-vindas. A gente vai levar isso sempre para o lado positivo para poder crescer, melhorar e fazer a semana que vem ser melhor do que essa. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado também do comercial que o Nelson mostrou e apresentou toda a linha de freios de produtos que eles têm aqui no Brasil. É isso aí. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.